Eu acho que vamos a fazer uma boa segunda fase, em todos os jogos damos o nosso melhor para tentar chegar a um grande objectivo que é a terceira fase e ainda estamos à procura da vitória no próximo jogo para ver se conseguimos esse objectivo. Acho que foi um jogo bem conseguido, a equipa jogou bem, apesar de na primeira parte estar o vento contra nós, soubemos dominar bem o jogo e tocar na bola como fazemos e agora é conseguir ganhar o próximo jogo para ver se ainda conseguimos nosso objectivo que é chegar à terceira fase. Dicamos esta vitória ao míster André Pata que hoje faz anos, foi um bom prémio para ele e também para nós. Sim, eu acho que ele merece, porque continua connosco, apesar de acontecerem alguns problemas, eu sei que é sempre connosco. E é bem-mecido para toda a equipa. Sim. Clarice, é muito bom saber que temos os pais do nosso lado e conto sempre com o nosso apoio. Sim, eu acho que é fundamental termos o apoio dos pais porque dá-nos motivação para vencermos os jogos.